Fala galera, ligada no Pautas e Táticas, trazendo aqui o pós-jogaço que acabou de acontecer na Champions League entre Paris Saint-Germain 0, Bayern de Munique 1, resultado que não foi suficiente para garantir a classificação do clube alemão precisava vencer por dois gols de diferença para garantir a sua classificação então o PSG consegue a revanche da final da Champions League do ano passado consegue vencer o seu algoz da grande decisão e avançar a sua segunda semifinal consecutiva e a sua terceira semifinal em toda a sua história de Champions League, Paris Saint-Germain firme e forte na briga pelo título eu acabei de fazer a transmissão pela Alternative Sport, tive minhas expectativas superadas com essa transmissão claro, fiz a divulgação aqui do canal, então se você veio de lá, muito obrigado por ter acompanhado a transmissão de lá eu que fiz ao lado do Kleber Pisão e com a operação do Daniel Henrique, foi muito bom os números, quase 33 mil acessos muito obrigado mais uma vez a todos vocês que acompanharam com a gente a transmissão desse jogo então vamos fazer aqui uma análise pós-jogo do que foi essa verdadeira guerra entre PSG e Bayern de Munique o PSG que começou melhor o jogo, tomando as rédeas, assumindo o favoritismo da vaga pelo 3x2 conquistados na Alemanha, na Allianz Arena, que fizeram com que ele tivesse o conforto de poder ser derrotado por um gol de diferença e ainda assim garantir a sua classificação então o PSG assumiu a responsabilidade de atacar o Bayern, coisa que não tinha feito no jogo de ida e até para conseguir matar já essa eliminatória o mais rápido possível e não deixar chances para que o Bayern virasse o resultado, porque é um time de muito ímpeto vale lembrar o que o Bayern conseguiu fazer no jogo de ida, foram mais de 30 finalizações então é um time que mesmo sem seu principal jogador, o Lewandowski, é muito perigoso, cria muitas chances e essa foi a praxe, como terminou o último jogo, como terminou o jogo de ida e qual era a expectativa de todo mundo, ou da maioria das pessoas se o PSG continuar defendendo mal como defendeu no jogo de ida e o Bayern tiver o mesmo ímpeto, o Bayern tem grandes chances de garantir a classificação o que não era totalmente uma informação falsa, era realmente muito possível que o Bayern conseguisse mas também era muito difícil, tanto que o PSG jogasse tão atrás e defendendo tão mal jogando em casa quanto que o Bayern voltasse a fazer uma partida com um volume de 30 finalizações fora de casa então não foi esse o panorama do jogo de hoje, muita movimentação do PSG especialmente da dupla Neymar e Mbappé, o Neymar construindo o jogo mais de trás como um verdadeiro meio campista, fazendo valer a camisa 10 que ele carregou às costas alimentando o ataque, o Mbappé caindo pelos dois lados, uma movimentação muito interessante da dupla o Mbappé joga como um centroavante, mas ele ataca os espaços, cai para o lado onde está a jogada e o ponta no lado oposto, ou seja, se ele vai para a direita, o Draxler ataca em diagonal o outro lado o Neymar sempre vem de trás e também tem essa liberdade para flutuar pelos dois lados do campo e o contrário também acontece, se o Mbappé cai pela esquerda, é o Di Maria quem faz a diagonal pelo outro lado uma movimentação bastante interessante da dupla e do quarteto ofensivo do PSG como um todo e o Bayern começou o jogo estudando como iria fazer para atacar o PSG que continuou marcando ali com suas duas linhas de quatro tentando se defender um pouco melhor do que foi o desastre defensivo no jogo de ida e isso eu estou falando do PSG um time que apesar de ter vencido o jogo com tamanha eficiência permitir 30 finalizações mostra o quão mal você defendeu naquela partida e dessa vez não foi assim o PSG conseguiu se defender muito melhor, o Bayern circulava a bola por trás das linhas de marcação tentava fazer num primeiro momento com que a bola fizesse aquele u inútil que o Guardiola tanto falou quando esteve no comando técnico do Bayern de Munique aquela troca de passe em que o ponta recua para o lateral, o lateral passa para o zagueiro que passa para o outro, passa para o outro lateral e passa para o ponto isso aconteceu por diversas vezes no jogo até que o Bayern decidiu atacar fazendo inversões principalmente com os seus falsos três zagueiros, falsa linha de três zagueiros que se formava num momento ofensivo, todo mundo sabe, a gente até fez análise aqui no canal de como o Bayern se posta ofensivamente, o Pavard segura mais a marcação pela direita o Boateng fica um pouco mais centralizado e o Lucas Hernandes no caso, que era o zagueiro pela esquerda jogava um pouco mais aberto ali, então você tem ali dois zagueiros barra laterais fazendo as extremidades da linha de defesa e um zagueiro que também tem muita qualidade para poder fazer essas inversões que aconteciam principalmente da esquerda para a direita já que o Davis era quem disparava mais pelo lado esquerdo como um lateral mais ofensivo enquanto o Pavard ficava de base, o Coman ficava fazendo aquela companhia ali ao Chupo-Moting como uma dupla de ataque e as inversões iam principalmente do Lucas Hernandes chegando até o Sané do lado direito, dessa forma ele foi muito acionado no primeiro tempo ele pegava a bola, partia para cima, corria em diagonal, abria espaço na lateral para o Pavard eventualmente também poder descer como ele fez muito no jogo de ida e poder não só acionar esses jogadores que estavam mais centralizados no meio campo do Bayern e finalizar também da entrada da área, mas também atacar a linha de fundo e forçar os cruzamentos para o outro lado quando o Bayern viu que isso não estava acontecendo da melhor forma ele mudou a sua estratégia e passou a pressionar mais no campo de ataque tentar recuperar a bola ainda no campo de defesa do PSG mas é claro, toda ação tem uma reação e isso fazia com que, claro, o time todo fosse empurrado para frente e a linha defensiva do Bayern ficasse muito mais recuada e por sua vez muito mais exposta no campo defensivo e nisso ele começou a dar muitos espaços e permitiu com que o PSG tivesse o melhor momento no jogo um momento em que o Neymar consegue acertar duas vezes a trave um momento em que o Neuer é muito mais exigido defensivamente também faz boas intervenções ali, o PSG conseguiu criar bastante chances principalmente com o Neymar que fez mais uma boa partida hoje, mais uma bela atuação do Neymar e impôs muito perigo ao Bayern, mas não conseguiu colocar a bola na rede sendo assim, a velha máxima do futebol do quem não faz toma acabou acontecendo, inclusive ressaltei isso na transmissão no melhor momento do PSG no jogo é o momento em que o Bayern consegue abrir o placar e algo não muito diferente do que aconteceu para o lado contrário no jogo de ida mais uma vez comparando essa partida com a partida de ida onde o Bayern conseguia construir as chances não conseguia marcar o gol e ali no lance seguinte o PSG marcava aconteceu isso numa troca de passes numa saída de bola rápida o levantamento para a área o Chupo Moting desviou ali tentando duelar ali no jogo aéreo com o Kimpembe inclusive ele é atingido à altura do queixo mas consegue botar a bola para dentro, fez o único gol do jogo o gol que abriu o placar, o 1x0 que colocou o Bayern na frente fez com que o Bayern concluísse ali metade da sua missão que era marcar dois gols vencer por dois gols de diferença acabou fazendo o 1x0 o PSG voltou para o jogo isso foi a altura dos 40 do primeiro tempo mas no segundo tempo o nível do jogo cai bastante fica muito mais tenso do que bem jogado muita luta no meio campo, muitas faltas, escorregões mas com o Bayern predominantemente ocupando o campo de ataque tentando construir as jogadas demorando muito na decisão do último passe muitas vezes as jogadas já estavam com o Miller ou com o Coman principalmente dentro da área e os dois não levantavam a cabeça não sabiam fazer o passe tem uma jogada que o Miller finaliza muito pressionado tanto pelo Keylor Navas que sai do gol quanto pelo Kimpembe que dá um carrinho na bola ele poderia ter levantado a cabeça tentado levantar a bola ou no jogo aéreo ou ter feito um passe rasteiro para quem vinha de trás poder finalizar e marcar o gol não foi a decisão que ele tomou não foi a decisão mais acertada o Bayern não conseguiu chegar ao segundo gol e me assustou muito, cara a facilidade com que o Paris Saint-Germain conseguia chegar dentro da área do Bayern nos contra-ataques sempre que imprimia velocidade com seu quarteto ofensivo conseguia superar com muita facilidade a linha defensiva conseguia chegar na área com muita facilidade pelo lado esquerdo principalmente com o Mbappé que foi o lado que ele caiu mais no segundo tempo o Mbappé correndo bastante conseguindo superar a marcação as linhas defensivas ele chegou inclusive a fazer um gol que foi bem anulado porque ele estava impedido no momento eu já tive a sensação de que ele estava impedido mas a velocidade dele sempre nos deixa um pouco na dúvida e foi o que o Bandeirinha deve ter pensado também não sei se ele está impedido ou não mas vou levantar logo depois que ele concluir o lance ele faz o gol levanta a bandeira o lance vai para a checagem do VAR e é confirmado o impedimento impedimento bem marcado o gol realmente foi irregular e aí no fim do jogo quando começam a acontecer as substituições me chamam a atenção principalmente duas substituições que o Bayern faz a primeira um pouco mais tática a entrada do Muciala e a saída do Davis que estava realmente passando mal ali na marcação dos jogadores de velocidade o PSG também já tinha feito substituições troca o lateral esquerdo sai o Draxler entra o Moiskin mas alterações de sai um jogador e entra o outro com a mesma característica já o Bayern faz essa troca entra o Muciala e sai o Davis com isso a Laba que começou o jogo no meio campo volta para a lateral esquerda o Muciala entra como segundo meio campista porque o Miller também é empurrado na frente para jogar com o Chupo Moting e aí nos 10 minutos finais o Bayern praticamente assume a sua estratégia de que vai jogar no chuveirinho vai ter bola levantada na área sim e ele opta por tirar o Chupo Moting de campo e colocar o Javi Martins que é um volante barra zagueiro um jogador de imposição física um jogador que é muito bom no jogo aéreo também e ele entra para jogar como atacante mas também na possibilidade de que se ele fizesse o gol e conseguisse com o tempo curto ali esse segundo gol ele já recuaria a uns metros jogaria realmente com uma função um pouco mais defensiva para poder segurar o resultado mas não foi o que aconteceu o Bayern não chega ao segundo gol o PSG suporta a pressão segura um a zero contra né dentro de casa mas suficiente para empatar o jogo em 3x3 no agregado e aí no critério do gol qualificado foram 3 gols fora de casa marcado pelos franceses conseguem garantir a sua classificação então o PSG avança para as semifinais o Bayern fica no caminho pelo caminho nas quartas de finais não consegue sua oitava classificação para as semifinais nos últimos 10 anos não consegue lutar pelo bicampeonato que é muito difícil realmente foram raros os bicampeões de Champions League desde aquele Milan dos anos 80 do fim dos anos 80 89 e 90 somente o Real Madrid com aquele tricampeonato é a equipe que consegue ser bicampeã tivemos algumas que tem um ano de intervalo como por exemplo o próprio Real Madrid 2014 e aí o Barcelona ganha em 2015 e depois ele enfileira 3 conquistas e também o Barcelona um pouco mais para trás 2009 e em 2010 a Inter de Milão ganha e aí em 2011 o Barcelona vence de novo mas fora isso é muito difícil você ser campeão 2 temporadas consecutivas o Bayern fracassou nessa missão mas parabéns ao Paris Saint-Germain que consegue avançar a mais uma semifinal mostrando que o time sobe de patamar mostrando a importância técnica do Neymar para que o time ganhe maturidade para isso mas o Neymar toma o terceiro cartão amarelo fica suspenso da primeira partida das semifinais que será ou contra a City ou contra a Borussia Dortmund a gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã pretendo fazer um pós-jogo também dessa partida amanhã espero que vocês tenham gostado dessa análise sobre hoje espero que vocês tenham gostado para quem veio lá da transmissão da Alternativa que tenham gostado bastante da transmissão e que também participem aqui do canal e se inscrevam no canal se vocês tiverem gostado vejam aí outras análises pós-jogo que nós fizemos e outros conteúdos do canal do Pautas e Táticas seja bem-vindo se você não conhece deixa o like no vídeo e é isso aí muito obrigado por vocês terem acompanhado o conteúdo até aqui continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima